Vou falar agora a respeito do caso da morte de uma jovem na cidade de Floriano. Ela foi morta por duas pessoas. Esse caso é terrível, de violência terrível. E quem traz informações para nós é o Erlon. O Erlon lá no CidadeVerde.com, direto da redação, trazendo as informações. Boa tarde para você, Erlon. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal do Piauí. Pois é, Joelson, esse caso de violência surpreendeu a cidade de Floriano ontem. Uma jovem identificada como Maria da Guia Dias, de 19 anos, foi esfaqueada na frente da escola Fauser Bucar. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, quando ela chegava próxima ali à escola. Segundo a polícia, ela foi esfaqueada por duas irmãs. Uma de 17 anos e outra de 18 anos, identificada como Elda Rodrigues dos Santos. A vítima foi atingida com golpes de canivete e faca. Segundo o lado pericial, Joelson, foram pelo menos 20 perfurações. A polícia civil divulgou hoje um vídeo onde a Elda conta aí a sua versão dos fatos que terminaram nessa briga lá em Floriano. Vamos ver. Eu tenho que conversar com ela na boca, perguntei por que ela tinha ido lá ameaçar minha irmã. Ela pegou, me surpreendeu com o soco na cara e aí eu revidei. E eu não imaginava que ela estava agafada. Ela veio por detrás e aí eu fiquei brigando com ela na frente e ela furando por detrás. Eu fui praticada, eu fui agafada da minha avó. Quando demorou um minuto lá, a polícia chegou aí e aí, de onde que deu? Pois é, como vocês viram aí, a Elda foi presa, a irmã foi apreendida e a vítima está internada no Hospital Regional Tibério Nunes. Passou por cirurgia ainda ontem e milagrosamente escapou aí desse ato de violência lá em Floriano. João Elson? Então, escapou a vítima, né? Milagre. Vamos acompanhar, inclusive, o avanço do quadro clínico dessa jovem. Estorcendo pela recuperação dela o mais rápido possível. E, claro, todas as informações você vai ter no cidadeverde.com. Que também está trazendo uma informação curiosa. O jovem, um dos jovens que participou daquele estupro coletivo lá em Castelo, voltou para as grades. Erlon, por que, Erlon? Pois é, uma confusão ontem lá no município de Castelo. Outro ato aí, outra confusão por violência. Que foi um dos acusados, né? De prática, como você já disse, de praticar aquele estupro coletivo que chocou o país. O Bento Fernando Oliveira se envolveu em uma confusão na noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, o marido de uma mulher da região foi tirar satisfações com o jovem após ter conhecimento de que ele estaria assediando a sua esposa. O caso aconteceu no bairro Vila Nova, João. Seus envolvidos são vizinhos do Bento. O sargento F. Gomes, que é o comandante da Polícia Militar de Castelo, informou ao cidadeverde.com que o marido da mulher invadiu a casa de Bento e tentou esfaqueá-lo. Aí, nessa briga, a mãe dele tentou defender o filho e recebeu um golpe de facada na testa, mas sem gravidade. Apesar de toda essa confusão, ninguém foi preso. João Elson, mais informações no cidadeverde.com. Tá certo, Erlon. Então, você acessa cidadeverde.com para saber detalhes. Obrigado, Erlon. Essa turma de Castelo aí, aqui e acolá, está se metendo em confusão de novo, né? Esses garotos, naquele dia, espancaram um até a morte. Agora, depois de soltos, estão aí arrumando presepada no município. Então, é preciso... vamos nos recuperar, né?